Multiplique o seu sabão utilizando apenas um ingrediente. Olha só, pessoal, o tanto que rende. E olha como fica consistente, igualzinho esses vendidos no mercado. É isso mesmo, pessoal, e a dica é muito simples. Vamos precisar de uma barra de sabão glicerinado, e vamos ralar todo o sabão. Enquanto isso, eu peço que no fim do vídeo me dê uma nota de 0 a 10. Sua avaliação é muito importante. Preciso saber o que achou do nosso vídeo de hoje. Prontinho, aqui já ralei todo o sabão, e agora vamos precisar de 1 litro e meio de água fervendo. Deve estar fervendo, tá? E vamos colocar aqui junto com o sabão ralado. E depois vamos ir mexendo até dissolver todo o sabão. Essa é uma dica muito bacana porque não precisa levar no fogão, conseguimos fazer tudo aqui no recipiente mesmo. E aqui, já misturamos bem e já dissolveu todo o nosso sabão. Agora, vamos precisar de sal, sal de cozinha, e vamos adicionar uma colher bem cheia. Vamos acrescentando. E logo você já começa a perceber a transformação desse sabão. Ele estava super líquido, e olha a consistência que ele ficou. É incrível o poder do sal. Agora, vamos transferir o nosso sabão para um recipiente. Eu forrei com papel manteiga para facilitar na hora de desenformar. Feito isso, pessoal, é só deixar aqui descansando por algumas horas, tá? E já mostro para vocês. E olha só, aqui se passaram 3 horas, e olha só como está bem consistente. Por conta aqui do papel manteiga, é bem fácil para desenformar. E em seguida, é só tirar o papel manteiga. É muito bacana. E agora é só você cortar o sabão do tamanho da sua preferência. E me conta de qual cidade me assiste. Gosto muito de saber até onde os meus vídeos chegam. Me conta. Que acabando aqui, vou estar te enviando um super beijo e um grande abraço. E olha só a consistência, pessoal. Não perdem nada para esses vendidos no mercado. E aqui, se você quiser, pode utilizar um corante ou uma essência. Vai da sua criatividade. Mas é muito bacana essa dica com apenas uma barra de sabão. Olha só o tanto que rindeu, pessoal. Faça na casa de vocês que tenho certeza que vão gostar bastante do resultado. E esse foi o vídeo que eu trouxe hoje. Espero muito que você tenha gostado. Não esqueça de deixar a minha nota e de me falar de qual cidade me assiste. Te espero no nosso vídeo de amanhã. Um abraço. Tchau.